Foi pra não ficar triste. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Au! E aí, bom? Áspera? É, não. Não? Foi... Eu dei um peido. Tá bom. Entendi. Nossa! Tá foda, hein, mano? Nossa, tá dando uma pegada boa. Tá cheio de gás, velho. Porra, rapaziada, tá foda. Vocês estão bem, rapaziada? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Boa, boa. Que bom, mano. Que bom, que bom. Prazer ter vocês aqui de novo no meu programinha de meu Deus aqui. Nosso programinha é pra falar sobre a IPG, mano. E vamos falar aí sobre o último episódio. Que... Que episódio? Que episódio? Episódio daqueles pra mover a trama bastante, né, gente? Pra... Pra dar aquele passo à frente na trama da IPG, mano. Pô, eu vou um episódio importante. Eu tenho uma coisa a dizer. Pode dizer. Pode dizer. Eu falei que o Arnaldo Frito estava vivo! Eu falei! Eu... Eu tô de... Eu tô de prova disso, viu? E eu tô de prova também que eu duvidei. Infelizmente, tem que... Eu também duvidei por motivos. Tem que ser dito, tem que ser dito. Mas está. Está e tá. Tá. Será que tá? É vivo? É vivo? Vivo ou é tipo... Tá lá? Não, vamos... Vamos combinar, mano. Toda vez que alguém falava da morte do Arnaldo Fritz, é... Ah, então é porque eu acho, né, que quando ele tropeçou lá e caiu de boca, ele morreu. Aí depois... Ah, eu acho, né, que lá no incêndio do orfanato aí... Ah, eu acho, né, que o avião que caiu dele lá... Todo mundo achava muita coisa, mas ninguém tinha certeza de nada. Então, o que eu quero dizer... Sempre que a Gabi fala qual é que eu sou...